Oi, queridos e queridas! Aqui é a Laura, do Leterapia e uns buquês de etc. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro e sobre a ansiedade. Eu terminei a leitura desse livro, Depois a Louca Sou Eu, da Tati Bernardi. Foi lançado pela Companhia das Letras. É um livro fininho, super tranquilo de ler, com capítulos curtos e é uma bomba. Olha a carinha da Tati. Você olha assim, que coisinha fofa, né? Parece que tá tudo bem. Mas por dentro, a mente dessa menina é um turbilhão de ansiedade. Como a ansiedade é um mal que aflige muitas pessoas no nosso tempo, isso é uma praga, é outra pandemia, eu resolvi vir até aqui falar um pouquinho com vocês sobre isso. A ansiedade, todos nós temos, pra começo de conversa. Ela é um mecanismo de sobrevivência. Você lidar com o medo e com a ansiedade é uma coisa normal. Agora, o medo e a ansiedade lidarem com você, controlarem você, isso é patológico. O medo e a ansiedade, eles não podem ser maiores do que você. Quando o medo e a preocupação ficam muito maiores do que você, você começa a ter uma ansiedade patológica e o máximo disso é desenvolver o transtorno de pânico. E essa pessoa aqui tem crises recorrentes de pânico, é super ansiosa e o livro, ele é todo ansioso. Então, eu achei muito, muito interessante a maneira como ela narra, porque você vê que a pessoa é ansiosa. Ela tá refém o tempo inteiro de pensamentos ansiosos, de sentimentos de catástrofe iminente. Quer dizer, é uma caricatura. A pessoa vira uma caricatura dos seus próprios medos e preocupações. Ela escreve super bem. Eu achei esse livro fantástico pra você entender como é que a ansiedade opera dentro de você. Inclusive, ela tem uma coisa que eu vejo em muitas pessoas que são super ansiosas. Um certo víciozinho em adrenalina. De só se apaixonar por cafajeste. De não dar conta da tranquilidade. De olhar pra tranquilidade, de olhar pra pessoas bacanas, companhias legais com tédio. Então, a ansiedade é também uma emoção muito auto-sabotadora. Ela vai te detonando, ela vai te minando. E vai fazendo você acreditar que a vida é um campo de guerra. E aí você para de caminhar na vida. Você começa a correr, a desviar. Como se você estivesse mesmo caminhando por um campo minado. Então, é extremamente desconfortável. A ansiedade patológica, ela precisa de tratamento psicoterapêutico. E normalmente associado com medicamentoso. Porque o corpo, gente, ele vai acompanhando os estados mentais e emocionais. Então, o corpo começa a excretar adrenalina, noradrenalina, vários hormônios de estresse. É perigoso, você fica realmente refém. Aqui ela mostra como ela é refém disso. E tem uma coisa que eu acho a mais grave de todas. Que embora o ansioso ou o deprimido, ou muitas vezes uma coisa leva a outra, né? Ele tem um problema de autoestima, um complexo de inferioridade. Mas que você começa a olhar de perto, ele pode se transformar no narcisismo. Onde o mundo inteiro tem que gerar em torno daquela pessoa. Daquela pessoa não, daquele transtorno. Então, contamina, sabe? A pessoa com esse tipo de adoecimento transforma a vida dos outros também no inferno. Suas parcerias românticas, seus grupos familiares, seus grupos de amigos. Fica todo mundo à mercê. Das preocupações, dos medos, das crises. Então, é um ato de generosidade se tratar. Para com você, generosidade para consigo e para com o outro. A pessoa que está se defendendo o tempo inteiro de um ataque, ela pode começar a atacar para se defender. A gente chama isso de contrafóbico. É a pessoa que tem tanto medo de se atacar, porque ela bate primeiro. Então, ela pode ficar extremamente agressiva. Como que essa menina aqui, ela chegava nos lugares, ela precisava ser o centro das atenções, porque o medo de ser rejeitada e criticada era tanto, que ela precisava estar em primeiro lugar o tempo inteiro. Tudo tinha que gerar em torno dela. É uma escravidão, gente. E eu ouvi as pessoas criticando a escrita dela, porque em algumas partes ela é super bairrista. Ela é uma paulistana e aí vai falar de uma maneira super estereotipada dos cariocas. Depois ela fala também a respeito de uma mineira que reside no interior, de uma forma muito preconceituosa. E desmerece os relacionamentos saudáveis, como se ela enaltecesse que só as relações profundas são as relações problemáticas. Mas, gente, é a ansiedade narcisista dela falando. Olha só. Então, esse é um livro narrado pela ansiedade. Recomendo para todos. Mas lembre-se, ele é narrado pela ansiedade. Ela tem alguns lapsos de lucidez ao longo do livro, mas ele quase na sua totalidade é narrado pela ansiedade. Então, eu achei muito interessante para a gente conhecer em primeira pessoa o que é esse monstro que nos faz refém, que nos rouba nossas relações, nossas vidas e nossa paz. Um beijo sereno e até daqui a pouco. Um beijo sereno e até daqui a pouco.